Vou te dar uma ideia, não foi combinado Basta o negão que tá do seu lado Tira o pé do chão Chegou Claudinha Bagunceira Oh, oh, oh Vou dar a madeira, 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 madeira Chegou Claudinha Bagunceira Oh, oh, oh Vou dar a madeira, 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 madeira Usou o batidão, tô massa Eu também sou do peito Sou do peito também Sou de fiela, de quebrada Faço samba, batucada Subiu Chegou Claudinha Bagunceira Oh, oh